E você sorrindo sem imaginar que eu te percebi São momentos inesquecíveis O mundo para e nasce um grande amor Eu e você Eu vou até o fim Por causa deste amor Você me fez entender Que não há medo pra nós dois Enfrento o que vier Qualquer situação Com você não há limites Hoje estou aqui Você disse sim Deus abençoou Vamos nos casar Tantas provações Tivemos que passar Mas o nosso amor Conseguiu vencer Valeu a pena cada experiência Crescemos juntos Qualquer situação Qualquer situação